Ele vem chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se me arrepia Há muito tempo te amo Não te amo Que você Você feliz Você vai Minha vida Descubra felicidade Descubra a mim Pra mim e você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Pensa em mim Pensa em mim Liga pra mim Liga pra ele Caere por ele As slides por ele